Meu nome é Renata Guastelli, eu sou paisagista, não tenho o curso de arquitetura e esse é um dos diferenciais da grande maioria dos paisagistas e arquitetos que atuam nesse mercado. A minha formação é administração de empresas, eu trabalhei no mercado de administração, eu sou de São Paulo, então trabalhei em empresas lá, assim, durante 10 anos, mas esse ambiente corporativo, de fato, não era a minha, assim, óbvio que eu levei um tempo, porque muitas coisas dentro da administração me encantam, marketing é uma delas, mas, assim, de fato, é um ambiente muito competitivo e não era minha. Até que eu percebi isso, já tinha me mudado de São Paulo para Campinas e aí eu fui tentar encontrar alguma coisa que, de fato, eu gostasse muito. Eu fui fazer um curso de arte floral, que foi uma coisa que me despertou à vontade e saí desse curso em Olambra falando que eu ia montar uma floricultura. Enfim, vim morar em Vinhedo, que é a cidade que eu tenho escritório hoje. Isso já são, vão fazer 14 anos, praticamente, né? Só que Vinhedo é uma cidade que, até hoje, por exemplo, não comporta uma floricultura do jeito que eu gostaria de ter, por questão de mercado mesmo, né? E aí eu tinha uma conhecida que é arquiteta e que falou assim para mim, Rê, por que você não vem trabalhar com paisagismo, né? Querendo ou não, é uma coisa meio próxima com um designer floral, mexer com plantas e tal. Só que, para mim, é engraçado, né? Paisagismo era uma coisa muito desconhecida. Eu quase que não não sabia o que era. Fui ver, vi que tinha um curso em Olambra muito bom e lá foi o momento que eu tive, assim, essa clara sensação de que a administração, para mim, tinha acabado, sabe? E aí como eu faria essa transição de carreira? Como eu moro numa região que tem muita obra de construção, eu literalmente batia na porta, às vezes falava com o pedreiro, falei, olha, você sabe que você já tem projeto de paisagismo? Encontrava os proprietários lá e dava as caras mesmo, sabe? Olha, esse daqui é o meu cartão, o projeto de paisagismo, ele é uma coisa super essencial. Tem muita gente que, até hoje, não entende o porquê de um projeto de paisagismo, acha que é só pegar uma planta ou outra e colocar lá, mas é um mundo completamente diferente, né? Então, eu comecei, assim, dando as caras mesmo, sabe? Nunca, nunca, nunca tive esse receio de oferecer o meu trabalho e aí começou aí. Só que, lógico, que depois de um certo tempo que você vai desenvolvendo esse trabalho, as pessoas vão vendo o teu nome. Eu colocava sempre placa de obra, então as pessoas viam, a placa de obra é uma tremenda propaganda, então elas viam o meu nome. Ah, Renato, paisagista. Então, tem um outro que está construindo que sabe, né? Hoje em dia é muito mais, está muito mais conhecido esse serviço. O comecinho foi esse, o desafio principal foi como captar o cliente, né? Mas acho que eu resolvi. Na época que eu comecei, eu entendi que, como eu falei, tem gente que, assim, nem sabia o que era paisagismo. Então, eu já, ah, você tem um projeto de paisagismo, eu já explicava o que que era. Mas o que que eu percebi, assim, que não tinha melhor forma de educar as pessoas que não fosse mostrando trabalho. Então, por exemplo, a Lili falou, de fato, a gente tem, assim, jardineiros que fazem trabalhos, que fazem o jardim. Mas o desenvolvimento do projeto de paisagismo e o resultado final que ele dá tem que ser muito discrepante. E isso foi uma coisa que eu sempre pensei. Eu falei, eu vou mostrar que o projeto de paisagismo vale a pena pelo que for implantado. Então, quem se interessar por ter aquele tipo de jardim, aquela organização visual, que o paisagismo, ele faz muito isso, né? O projeto. A gente organiza as vegetações, os maciços, os volumes, as cores. E aí, sem falar nos outros elementos que surgem também, né? Elementos como água, pergolados. Eu falo sempre que eu gosto de criar um jardim, convidativo. Eu não quero que você tenha um jardim só contemplativo. Tenho também, mas eu convido sempre os clientes a estarem e permanecerem horas no jardim. Então, a gente tem que pensar num projeto dessa forma. Então, esse foi um dos principais pontos que eu enxerguei, assim, que o resultado final do projeto de paisagismo tinha que ficar muito diferenciado de um jardim implantado por um jardineiro, né? Porque a gente tem que mostrar ali o diferencial, qual é todo o nosso background, todo o conhecimento que a gente tem, anos que a gente estuda e cursos e mais cursos e mais cursos que a gente faz, para conseguir desenvolver um projeto legal. Sem demagogia nenhuma, assim. Eu nunca imaginei que eu pudesse ser tão feliz na minha profissão. Como eu vim de uma outra área e eu trabalhei 10 anos, é um período considerável, é muito claro para mim, assim, a dinâmica de uma profissão e de outra. E, de fato, assim, eu já passei por algumas situações. Por exemplo, você sabe, quando eu fiz o curso com você, eu estava me preparando para a maternidade, né? Você me orientou em tudo isso. E, para mim, ali foi muito claro. A partir do momento que eu voltei a trabalhar, no período que eu tive o meu filho e fiquei um período mais em casa, cuidando, né? Quando eu voltei a trabalhar mesmo e ter contato com o mundo do paisagismo de novo, eu falei, gente, como eu sou feliz, como isso me dá vontade, como eu gosto do dia a dia. Tem problemas? Tem. Mas, assim, como todas. Agora, é aquela vontade de voltar a trabalhar, sabe? A maternidade me deixou isso muito claro. Agora, na pandemia, foi uma segunda situação, porque eu fiquei alguns dias fora e, quando eu voltei a ter contato de novo, eu falei, uau, como é gostoso, como eu gosto, me interesso e tenho vontade de continuar nesse mercado, sabe? Eu consigo me ver trabalhando no paisagismo para sempre. Não penso nunca mais em uma transição. Tem outras coisas que me interessariam trabalhar também. Mas, assim, umas coisas muito ligadas à arte, mas eu gosto do paisagismo de uma forma, assim, muito, que me completa muito, sabe? Eu sou muito feliz trabalhando com o paisagismo. Tchau, tchau.